Diariamente enviamos e recebemos centenas de dados pelos mais diversos aparelhos, mas raramente paramos para pensar no caminho dessas informações e na quantidade de energia necessária para que os data centers, verdadeiras fábricas de dados, possam transmitir com segurança milhares de informações todos os dias. E é sobre a importância cada vez maior dos data centers e como garantir a eficiência energética dessas estruturas que nós vamos conversar hoje. Eu sou a Adriana Cimino e esse é mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Siemens. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela audiência. Que o mundo já vivia uma digitalização sem precedentes estava claro para todos. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, esse processo se acelerou em escala geométrica para toda a sociedade. E para comportar esse mar de informações geradas, os data centers se viram desafiados a ter um novo olhar sobre a proteção dos seus dados, tendo na energia uma das bases para garantir a segurança das suas operações. Mas quais são os desafios desse mundo cada vez mais digitalizado para os data centers? Como a energia pode ser fundamental para a operação dessas estruturas? E qual o panorama desse mercado no Brasil? Para falar sobre essas e outras questões, eu recebo o Fábio Koga, Head da área de Power Distribution Systems da Siemens, e Tomás Clausen, Executivo de Negócios da Next47, empresa da Siemens focada em investimentos em startups de tecnologia em todo o mundo. Muito obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos. Olá, Adriana. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês aqui hoje. Obrigado, Adriana. Olá, Tomás. Prazer igualmente estar com vocês compartilhando esse tempo aqui. Tomás, conta para nós. Qual a importância de contar com os serviços de um data center hoje? Bom, Adriana, já não é novidade para ninguém que os dados hoje em dia têm um valor muito grande. A gente até ouve muito essa frase de que os dados são o novo petróleo. Isso tem muito a ver com o sucesso de empresas bastante conhecidas, como o próprio Facebook ou Google, que tem um modelo de negócios baseado em informações e não em nenhum hardware ou nenhuma produção de bens físicos. Só que quaisquer dados, sejam eles uma foto que você posta na rede social ou dados operacionais de uma indústria, eles precisam ser armazenados e processados em algum lugar. E esse lugar tem que garantir a segurança e a disponibilidade dessa informação para quando o usuário precisa. O data center é justamente a infraestrutura que provê esse serviço, seja ela administrada pelo próprio usuário, terceirizada por um provedor de infraestrutura ou até contratada de uma nuvem pública como fornecedores tradicionais, como a Amazon e a Microsoft. E, Fábio, esse é um mercado que tem crescido muito no Brasil? Sim, Adriana. No Brasil e no mundo. Particularmente no Brasil, temos potencial de crescimento médio anual em torno de dois dígitos percentuais. Isso entre 2020 e 2025. Essa é a expectativa. De forma mais conservadora, a gente poderia dizer que, no mínimo, deve crescer algo em torno de 7%. Mesmo assim, é um bom crescimento. O ponto é que o Brasil é uma terra fértil para aplicações como redes sociais, compras online. E, além disso, essas novas tecnologias, como aplicativos na nuvem, tecnologias 5G, devem demandar ainda mais infraestrutura de data center. Quando falamos de data center, segurança é o fator principal. Eu queria saber de vocês dois qual o papel da energia elétrica para a confiabilidade das informações em um data center, começando por você, Fábio. A energia elétrica é considerada o principal insumo de um data center. O que eu quero dizer com isso? Que após toda a infraestrutura de servidores, condicionadores de ar, sistemas de gerenciamento e segurança instalados, o que faz com que o data center funcione é a energia elétrica. E, caso a energia elétrica fale, tudo para. Por isso, chamamos o sistema elétrico do data center de missão crítica. E, em vários casos, utilizamos sistemas redundantes, que são sistemas duplicados, para garantir que, na eventual falha de um componente, o backup assuma, sem que haja interrupção de funcionamento. Enquanto isso, pode haver a substituição ou reparo do equipamento defeituoso, sem que o usuário nem perceba tudo aquilo que aconteceu na falha e recomposição do sistema. Tem que ser tudo muito rápido, né? E para você, Tomás, qual o papel da energia elétrica para a confiabilidade de um data center? Complementando um pouco do que o Fábio já disse, não adianta nada você coletar e armazenar um dado se você não tiver essa informação disponível para poder transformá-la em ação quando você precisa dela, né? Então, do ponto de vista de TI, existem várias estratégias e várias tecnologias para garantir essa disponibilidade. Mas a infraestrutura do data center não tem que seguir o mesmo rigor que a parte de TI, né? Então, colocando isso em números, por exemplo, existem casos de data centers que a exigência de disponibilidade é mais do que 99,99% do tempo. Ou seja, extremamente rigoroso, né? Para que isso aconteça, os projetos elétricos do data center, eles também são muito sofisticados, não só em termos de redundância, como o Fábio falou, mas também em termos de exigência de qualidade do equipamento. Essa exigência se compara a aplicações muito críticas como hospitais, por exemplo, né? Pensa numa TI, né? Ela não pode parar por nada. Então, sem energia de qualidade, não existe confiabilidade e para um data center não é diferente. Bom, como vocês acabaram de comentar, estruturas como os data centers demandam um alto consumo de energia e, para garantir a segurança das suas informações, precisam de um sistema de distribuição estável, disponível e customizável. Fábio, quais soluções a Siemens oferece para que essas estruturas operem com eficiência energética? A Siemens, ela possui tecnologia de ponta a ponta para a eletrificação de data center. Nós fornecemos desde a subestação de alta tensão, aquela que faz a conexão com as concessionárias de energia, passando pela subestação de distribuição de energia, que faz todo o gerenciamento da energia dentro do data center, até os painéis de baixa tensão, que são aqueles que estão diretamente associados aos servidores. E os nossos diferenciais são muitos, são vários, né? E são grandes. Desde a disponibilização de um especialista em projetos específicos para data center, que consegue traduzir quais produtos da nossa linha melhor atendem o projeto, até diferenciais de produto mesmo. Por exemplo, no caso da nossa subestação de distribuição de energia, nossa solução padrão já possui certificação de eficiência energética classe B. Todos nossos concorrentes possuem classificação C como padrão. Isso garante uma economia de até 20% de energia por redução de perda nos equipamentos que constituem a solução. Uma das características das soluções da Siemens é a modularidade, que é essencial para que os data centers possam crescer ou mudar de características ao longo do tempo. Tomás, quais são as maiores vantagens dessa adaptabilidade das soluções para quem faz a gestão de um data center? Sem dúvida, Adriana, uma grande vantagem do meu ponto de vista é a flexibilidade. O crescimento grande na demanda que você tem com data centers hoje faz com que o profissional que está projetando esse data center já tenha que preparar um plano de expansão que vai atender ao crescimento no futuro. Então, os equipamentos modulares, eles permitem que o investimento nessa expansão de infraestrutura ocorra no mesmo ritmo da demanda do uso. Então, isso garante uma viabilidade melhor do negócio para quem está construindo e operando esse data center. Uma outra vantagem importante, e é um ponto que o Fábio tocou agora há pouco, é a facilidade de manutenção. Quando você tem equipamentos modulares, normalmente eles permitem que eles sejam reparados com uma intervenção mínima no sistema, o que para um data center é essencial. Como a gente disse, é uma aplicação que não pode parar. E, Fábio, qual o impacto da aplicação dessas soluções modulares na infraestrutura de um data center? Assim como o Thomas mencionou, em relação à flexibilidade trazida pela modularidade, outro impacto está na eficiência, indiretamente na geração de receita que um data center pode ter. Um bom exemplo é o nosso painel de baixa tensão, chamado Sivacon S8+, que é totalmente modular e compacto, com configurações específicas para aplicação em data center, permitindo a intercambiabilidade de componentes e reduzindo a necessidade de espaço. Portanto, sendo mais eficiente, pois o cliente pode utilizar o espaço que utilizaria para a instalação desses painéis, para a instalação de novos servidores, que vão gerar receita para ele no fim do dia. Agora, falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, o mundo passou por uma transformação digital sem precedentes com a pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto, eu te pergunto, Thomas, os data centers ganharam mais protagonismo quando comparamos com o período anterior à pandemia? Com certeza, Adriana. Do meu ponto de vista, a pandemia trouxe talvez dois aceleradores muito importantes para esse setor. Primeiro, é um crescimento exponencial que a gente vê no uso de serviços digitais, que podem ser desde redes sociais, aplicativos de delivery e e-commerce. E isso, indiretamente, leva a um crescimento da infraestrutura que suporta essas aplicações. Um segundo fator é o aumento no tráfico de dados em decorrência do trabalho remoto que a gente vive e, inclusive, está usando agora para gravar esse episódio. Eu tenho tido contato com algumas indústrias que são super conservadoras e que só agora se viram obrigadas a repensar estratégias de TI e adotar, por exemplo, serviços de cloud, que, novamente, se baseiam em um data center para poder operar. Ambas essas tendências não são novas, mas, com certeza, elas foram aceleradas pelo momento que nós vivemos hoje. Voltando agora a falar sobre dois pontos fundamentais nos quais vocês já tocaram, segurança e eficiência energética. Para garanti-las nos data centers, os operadores buscam parcerias de longo prazo que contem com mais do que apenas instalação das soluções. Fábio, o que a Siemens oferece para que seus clientes tenham o melhor planejamento na busca pela eficiência energética nos seus data centers? Oferecemos desde o suporte ao projeto, na fase conceitual ainda do projeto, através dos nossos especialistas, como eu comentei anteriormente, eliminando, então, riscos técnicos do projeto e otimizando o projeto para alcançar a maior eficiência possível. Mas também podemos oferecer modelos de negócios inovadores, na modalidade Energias a Service, por exemplo, onde a gente sai da posição de um fornecedor de equipamentos e atuamos como um parceiro de longo prazo, através de contratos de longo prazo que podem incluir a manutenção e até a operação do ativo elétrico para o cliente. Isso também transformando o CAPEX, que seria o investimento inicial do cliente para a aquisição da subestação ou da infraestrutura elétrica, em OPEX, em contratos de serviços em longo prazo. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas ainda temos tempo para falar sobre futuro. Fábio, falando da área de Smart Infrastructure, o que o futuro reserva para o gerenciamento de energia nos data centers? Olha, Adriana, é sempre difícil prever o futuro, mas eu imagino que com a tendência de abertura do mercado de energia no Brasil e estabelecimento do PL de horário, que é como se fosse a tarifa de energia com preço online, a Siemens Smart Infrastructure poderá ajudar os clientes do segmento do data center a melhor gerenciar o custo de energia e temos soluções que suportarão o cliente na decisão sobre qual fornecedor de energia e com qual custo contratar em tempo real. Imagine, inclusive, que em alguns casos clientes possam ter fontes geradoras de energia, como fotovoltaica, por exemplo, e nossos sistemas ajudarão na decisão por utilizar a energia que está sendo gerada pelo cliente ou vender essa energia no mercado livre e utilizar demanda contratada dependendo do custo. Ou seja, pela escala de consumo de um data center, ele poderá deixar de ser simplesmente um elemento passivo na rede elétrica e passar a ser um elemento ativo, colocando energia à disposição ou absorvendo energia dependendo do que for mais eficiente em termos de custo. Nós percebemos nas respostas do Fábio que a Siemens tem um portfólio bastante completo para infraestruturas de data centers, muitas delas em parceria com a Next47. Por isso, eu quero saber justamente de você, Tomás. O que vocês têm feito que reforça a importância das soluções da Siemens para data centers? Excelente pergunta, Adriana. Como você bem disse, a Siemens possui um portfólio muito amplo de soluções que abrange todas as necessidades de infraestrutura e de energia dos clientes de vários mercados e de data centers, inclusive. Mas o que nem todo mundo sabe é que nós temos dado alguns passos interessantes para além da substituição de energia, entrando inclusive na sala de servidores de um data center. Dois exemplos recentes são os investimentos que a Siemens fez por meio do braço de venture capital dela, em duas empresas que fabricam soluções para armazenamento e processamento de dados em estado sólido. Essas empresas são a Yellow Brick Data e a Best Data. Caso os ouvintes tenham interesse em conhecer melhor essas inovações, eu até deixo aqui o convite para visitar o nosso site, que é next47.com barra portfólio. Bom, deu para perceber que a demanda por data centers tende a crescer no país e essa nossa conversa trouxe muita inspiração para os clientes desse setor. Fábio e Tomás, muito obrigada pela presença no nosso episódio. A gente que agradece. Foi muito legal poder participar desse bate-papo com vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Adriano e Fábio. Com certeza esse é um mercado muito empolgante, não só pelo crescimento, como também pela característica inovadora das tecnologias que ele usa, né? Sempre um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Simens. Quer ouvir novamente ou compartilhar este episódio? Acesse simens.com.br barra transformação digital. Eu sou Adriana Simino e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-lo um pouco mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis, nas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus